e aí galera estamos começando aqui nosso mais um vídeo de minigames e o minigame de hoje vai ser o wanna hit chamber mais conhecido como uma flechada já era galera mas dessa vez eu não tô sozinho tô com um amigo meu aqui me seguindo no skype aqui que alguém ver nosso twitter agora é twitter que tá aqui comigo é o gui veber responde aí não posso falar agora matei aí beleza e é nóis e partiu vai corre 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 ai é tu velho cadê esse cara oi tá lá atrás atrás é comida cobertura filho da mãe de preferência eu disse atrás não pode ser barulho com caramelo nossa pra mim vou te vingar meu amigo vou matar o cara que te matou velho e droga ele me matou também é um tal de é nó eu fui tentar te ajudar mas quase tu foi na minha flecha né ele matou de novo droga não matei ninguém velho e o vídeo é meu eu tô gravando eu tô gravando e só estou morrendo gravando e eu não estou gravando tô fazendo o que então eu tô gravando velho não tô gravando e eu achei o lugar onde eles estão é na mina eita é tu gastou minha flecha toda dali 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 bora nós dois nós dois pega ele e não tem dois cara aqui eu vou deixar isso matar mas se eu tivesse eu gastei em ti pensando que era outro carinha batei pô pensei que nós era amigo velho e você fez isso tentando me acertar droga esse tal de mister é nótico não agora é sério agora foi para o pessoal vou partir para cima vou usar todas as minhas habilidades com flecha nele cara eu não tô entendendo eu sou ótimo com flechas no minecraft eu tô correndo até mesmo cara eles estão juntos eles são amigos eles estão em cima do ferreiro velho eles dois são amigos mister é nótico mais um tal de doutor não sei o que ah então certo era tu que tava eu tava correndo atrás então foi tu que me matou não foi não foi não eu vi a flecha ah velho para vamos tentar pegar aqueles dois que não tá dando certo os outros ficam só escondido esse tal de mister nótico já tá com 9 kills já vamos dar um kill zone nele velho pois é galera se essa é a primeira vez que você estiver vendo algum vídeo aí no nosso canal se inscreva galera para poder ficar digamos que mais por dentro dos nossos próximos vídeos e 11 já mortes e se vocês tiverem gostando da nossa série de minigames galera clique em gostei se não tiverem gostando clique em gostei também galera que isso vai ajudar bastante na divulgação do vídeo vocês podem também nos dar conselhos de outros minigames também que eu vou estar aceitando galera não pode abrir baús nossa achei um lugar muito bacana aqui conselhos de outros minigames também que eu vou estar gravando galera guilherme oi caça uma torrezinha eu tô em cima dela aqui é bom demais velho é ruim que os cara fica saltitando lá longe mas eu tô numa torre mas não é essa que eu acho droga o cara me viu ai é auto shot droga eu errei a flecha e já tem mais um ainda eu tô te vendo brigando com o cara ó acertei a flecha o cara não morreu e não matei ninguém vem pra cá velho matou três é verdade você tá em quarto velho daquela última vez que a gente jogou até que tava bom né mas tipo quando o cara começa a ficar ruim ele vai ruim até o final tipo isso o cara te chamou de hacker o cara te chamou de hacker admin hacker então o cara o cara andando no chão velho tu tá vendo isso não olha o paulo não sei o que ele foi quicado por racismo mr or not eu vou te dar um kill velho kill zone oh tá bugado ele ah droga velho toda vez quando o meu buga ele sai galera foi o que aconteceu galera toda vez quando o buga meu skyper sai vamos esperar pra ver se o guilherme volta no skyper não não espera é voltou já tava falando aqui tava falando com a galera aqui toda nossa tá todo mundo aqui eu matei mata 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 o caramba o caramba meu sim uma escada na árvore parece uma árvore droga 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 uma casa na árvore nossa que top 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 pra caramba e dá pra fechar o trem droga velho já matei quantos caras? 5? o cara matou 18 o cara matou 18 conseguiu chegou o mister or not vem em mim merda cadê? vem em mim vem em mim droga velho o cara é hacker mesmo ele tá usando teletransporte que só pode que ele lag isso não parece nossa mãe que bala mais balosa essa ganhou velho ganhei o cara ganhou pois é galera vamos ficando por aqui e até a próxima e que vocês me perdoem pela vergonha que passei e a próxima partida vai começar já e se despede aí Guilherme e falou falou galera e até a próxima clique em gostei se inscreva se você ainda não é inscrito e até valeu